MÚSICA 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 Que pequena, tipo a milhão, com tua pressão Sempre pedindo a paz, eu respeito a união Melhor condição, dá sua vela, seu morrão Bom de pesadão, segura o refrão Quem arrisca, se habilita Nós tamo pesado, nós tamo na pista, bachada Santista Oh, só moleque bom Só moleque bom E os moleque é bom Bachada Santista é nóis E tá no som Sou mais um brasileiro preto Que vem meu do gueto E vai ultrapassar limites, mantendo respeito A minha fé não morre nunca assim É desse jeito, e eu sou favelado Memo e assumo no peito E ninguém é melhor do que ninguém Pena que o mundo gira Em torno do cifrão Muitos fazem loucuras peladas Nosso Brasil gera a maior complicação E ninguém é melhor do que ninguém Pena que o mundo gira em torno do cifrão Muitos fazem loucuras peladas Nosso Brasil gera a maior complicação Mas ei, eu só quero cantar Ver minha quebrada toda no meu show Minha família olhando e gritando que se orgulham E a minha mãe não chora Se chora é de alegria quando agradece o senhor Porém seu filho alcançou essa vitória E eu só quero cantar Ver minha quebrada toda no meu show Minha família olhando e gritando que se orgulham E a minha mãe não chora Se chora é de alegria quando agradece o senhor Porém seu filho alcançou essa vitória E a minha mãe não chora E a minha mãe não chora Sabe na beira do ano Até por mim não entende nada Entre no subconsciente E as estrangeiras que na antiga me roubava Onde quer pular na bala E sentar no banco da frete E a naveira que estava sem flaca Hoje está documentada E está na garagem do país Já fui tirado, já fui muito humilhado Por Deus fui exaltado Eu já sofri demais E a menorzada está na boca a noite de Em busca do cifrão Pra dar o melhor pra sua família Lembra daquele menorzinho da favelinha Foi da Riachuelo com a sua porchatinha Vida mudou e da favela nós é criando Andando pelo certo e mantendo a disciplina Não sei se tu vai lembrar da menada antiga Que antes estava a volta e hoje está dando em cima De meia meia na quebrada eu tô assombrando A nave não é roubada, tá quitada Não é pó puxado O encalcado enche o olho de inveja O ano me vê passando no toque do jaguar Mas nada disso sobe pra minha cabeça Porque nós é visão e não tamo pra errar E não tamo pra errar É só pedra Sou sonhador e sempre botei fé na correria O papel e a caneta foi a armadilha Já tentaram me brecar mas prossegui na fita Muito prazer meu nome é Rafael Akira Sou sonhador e sempre botei fé na correria O papel e o papel e a caneta foi a armadilha Já tentaram me brecar e a caneta foi a armadilha Já tentaram me brecar mas prossegui na fita Muito prazer meu nome é Rafael Akira Sei que hoje nada mais me abala Por favor meu anjo me ajude nessa caminhada Muitos já tentaram me atrasar Eu sou forte verdadeiro construir minha jornada Sei que vários é polvinho já tão se mordendo E a vizinha fofoqueira já tá me tirando Sou sonhador e sempre botei fé na correria O papel e a caneta foi a armadilha Já tentaram me brecar mas prossegui na fita Muito prazer meu nome é Rafael Akira Sou sonhador É complicado até te falar Como esse mundo tá tão diferente O que era amigo virou inimigo Só porque viu que a gente pra frente Mais uma coisa eu vou te falar Nunca pedi o favor de ninguém Pois eu sei que eu tenho talento E foi com o olho que cheguei onde cheguei Atrasalado ficar em paz E ver se falar um pouco mais alto Porque meu som tá estourando E tô ouvindo você muito baixo Vários falam que são de verdade Mas eu sei é tudo mentira Na minha frente pagão de amigo E bolascas querem me ver caída Mas os bigosulhos só ficam falando Na tentativa de me derrubar Mas felizmente eles não conseguem E ficam parados no mesmo lugar Os bigosulhos só ficam falando Na tentativa de me derrubar But felizmente eles não conseguem E ficam parados no mesmo lugar Mas felizmente eles não conseguem E ficam parados no mesmo lugar Mas felizmente eles não conseguem E sigam parado no mesmo lugar Sou a realidade da quebrada, a favela venceu Que Deus proteja todos aqueles que querem meu mal Sou pecador, sou ser humano, sou servo de Deus Eu quero ver o bem daqueles que querem meu mal Não tô me exibindo, eu tô mostrando Onde o preto favelado pode chegar Enquanto cê vai rindo, eu vou canetando Essa letra eu garanto que vai estourar O pobre louco da quebrada virou milionário E minha venha hoje já não passa mais veneno A minha filha tá crescendo com o pai do lado E o pivete tá quebrada comigo aprendendo O pobre louco da quebrada virou milionário E minha venha hoje já não passa mais veneno A minha filha tá crescendo com o pai do lado E o pivete tá quebrada comigo aprendendo Hoje eu tô tranquilinho, cascata na lancha Tomando um gin, hoje eu tô Curtindo a vida, tomando um Jack de mel Com gelo de coco Eu postei um stories, invejoso ficou louco Hoje veio minha vitória, mas não viu meu sufoco Hoje eu tô bem de vida Estoura o chandão pro ar Que hoje eu vou comemorar Minha vitória chegou Eu tô com o DJ Ruivo O mano é muito atreta Quando nós passar de nave os perreco faz careta Eu tô com o DJ Ruivo O mano é muito atreta Quando nós passar de nave os invejoso faz careta Hoje são só dias de glória Hoje são só dias de vitória Hoje são só dias de glória Tô contando as notas de 100 Dentro da Mercedes-Benz Hoje eu digo que tô bem É que antigamente eu não tinha uma condição Ia às vezes pro rolê e era de busão Hoje tem rolê e eu vou direto Não é reunião, mas ela está sempre por perto Lanço o like no pé, pego minha tenené E saio de giro Foguete no terreno, pião ela quer Tá sempre comigo Que ela se pressiona Quando ela vê o cartão Já quer ir pra Gomo O que ela quer é ter tudo de bom É que ela viu o Jaguar Já quis entrar Viu o robôzão Já perguntou qual era o pião Chega devagar Pra não errar Final disso tudo deu resumo no colchão É que ela viu o Jaguar Já quis entrar Viu o robôzão Já perguntou qual era o pião Chega devagar Pra não errar Final disso tudo deu resumo Olha só, passando na sua rua Que coisa maluca, que coisa absurda A melhor morena portando a melhor bunda Empinando forte em cima da raia-buja Colete da ópera, toca da medusa Dart na face que aumenta a temperatura Oi, que que é isso? Meu Deus, é uma loucura Oi, que que é isso? Meu Deus, é uma loucura Daquela que é bruta em casa, santa na rua Daquela que mete, rode sem frescura Eu fiquei sabendo que acorda no Kama Sutra Então brota em goma pra nós fazermos a disputa Vamos ver quem leva, quem para as alturas Então flutua na ponta da picadura Então flutua na ponta da picadura Oi, bate, 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 carrabeta Oi, joga, joga, joga o rabetão Oi, vem sentando, menina violenta Forte pro dog vilão Oi, bate, 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 carrabeta Oi, joga, joga, joga o rabetão Oi, vem sentando, menina violenta Forte pro dog vilão Oi, vem sentando, menina violenta Forte pro dog vilão Cheguei no status do ódio que eu pensei Tô vivendo a vida que eu sonhei Tô comendo a cretina gostosa Em cima da cama com os praga e sem Me pergunta como eu conquistei E o suguete de onde lancei O perfume é esganque, o kit é chavoso Pra combinar com a juju que eu comprei Elas já me chamaram de meu bem Sabe que eu não sou de ninguém Se quiser putaria, brota lá na base Que hoje tem E no dia que eu estourei Já lancei a da Mercedes-Benz E mais tarde na loja em questão de segundos A CB 1100 E com cena dos kit também Levei tudo que eu avistei As camisas na polo, o crela coste E os doze molas eu comprei também Me para, é claro que é de lei Mas não vai dar nada pra ninguém O vozão tá quitado, eu tô habilitado E os documentos tá tudo ok Pega a visão Eu tô pousadão na pista Eu tô tipo rei Máxima constança, vários na ganança Eu só quero grano Mas sem perder a esperança Que a igualdade vai rena ainda pras crianças Que o sistema safado vai ver nossa mudança Da viela para o mundo desbravando tudo Claro que vindo pouco Mas tô querendo muita consequência De passar o nosso dia a dia Dificuldade, todos passam, poucos desanimam Realidade vai além do que possa Pensar, vários lugares em crise Vários pra ajudar E a minoria que faz parte das comunidades Vem se revoltando perante a maldade Que o sistema vem trazendo a desigualdade Nós não luta pra trazer a nossa igualdade A minoria que faz parte das comunidades Vem se revoltando perante a maldade Que o sistema vem trazendo a desigualdade Nós não luta pra trazer a nossa igualdade Tá pra trazer a nossa igualdade Obrigado por assistir